Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre as datas no JavaScript. Isso é um vídeo bem simples, mas para a gente entender como essas datas funcionam e tudo mais. Mas vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para iniciar com as nossas datas, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada data new date. Beleza? E vamos ver o que tem dentro desse objeto data. Então a gente vai colocar aqui no console.log, a gente só vai atualizar aqui, a gente já consegue ver algumas coisas. Olha que bacana, ele trouxe para a gente aqui pelo toString, então a gente está vendo esse resultado aqui. E se a gente chamar o nosso amigo ali o toString aqui, a gente chama ele aqui e atualizar, a gente vê que traz o mesmo resultado. Basicamente aqui a gente tem algumas informações, 7 de Saturday, então sábado, 1 mês de julho, dia 18 de 2020. Ele trouxe aqui também o horário, então ele pegou aqui o horário padrão de Brasília aqui para a gente, então ele trouxe 18, 31 minutos e 43 segundos. Então se eu atualizar aqui vai mudar já os minutos e segundos. Beleza? Bacana. Mas agora a gente pode dar uma olhada um pouco mais separado. A gente tem ali hora, minuto e segundo e a gente tem dia, mês, dia da semana, o dia do mês, o mês em si e o ano. Vamos ver como é que a gente separa esses caras aí. Vamos começar pegando algumas informações aqui. Seria bacana a gente pegar o dia de hoje, então vou colocar aqui dia. Colocar aqui e data, ponto. A gente tem aqui algumas opções. A gente vai subir aqui e a gente vai vir no get. A gente tem time e tudo mais e a gente vai vir aqui no day. Então beleza. Se a gente for dar uma olhada aqui, get the day of the week. Então basicamente esse get day, ele seria o nosso dia da semana. Então get day, se eu atualizar aqui, ele vai pegar dia 6, que é o sexto dia da semana. Beleza? Tranquilo? Mas peraí, a gente tem um pequeno detalhe nesse get day. O dia da semana e ele me retorna um número. Na realidade, ele inicia o dia da semana pelo 0, pelo 1, na verdade. A semana inicia sempre no domingo. Então teoricamente o dia deveria vir 7, porque é o último dia da semana. Mas ele sempre inicializa com 0. Então domingo seria o dia 0 da semana. Beleza. A gente consegue tratar isso. A gente vai depois fazer um array ali para ver essas diferenças. Mas por enquanto vamos continuar dando uma olhada com os métodos. A gente também tem o get date, que seria aí sim o dia do mês. Então se a gente colocar aqui, ele vai me retornar dia 18. Então se eu atualizar aqui, dia 18. Aí sim ele vai iniciar o dia 1 pelo dia 1 mesmo, porque ele pega simplesmente o dia do mês. Então ele não tem essa diferenciação. Beleza. Então a gente consegue pegar aqui o dia do mês. A gente também pode fazer o seguinte. Podemos pegar aqui o mês. Então pode chamar aqui o mês. E a gente também tem alguns métodos aí, que é o get month. A gente tem aqui o get month, que ele também vai me retornar o número. E a mesma coisa do dia da semana. Então a gente vai ver que ele vai me retornar o mês 6. Só que a gente está no mês 7. Então ele também inicializa com 0. Então dezembro seria o mês 11. Então para a gente ter o mês certo aqui, a gente sempre adiciona mais um, nesse caso, para a gente conseguir ver o número certo. Beleza, bacana, tranquilo. E a gente também pode pegar aqui o ano. Então console.log. Ano. E aqui a gente pode chamar o data. A gente pode chamar esse get year aqui. Deixa eu ver se ele nem aparece mais para a gente. Mas basicamente antes a gente tinha um get year, que foi substituído pelo get full year. Então a gente tem esse método aqui. Se eu salvar, atualizar o ano de 2020. Bem bacana, bem simples aí da gente utilizar. Então a gente já conseguiu pegar o dia, o mês e o ano. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar também aqui embaixo a hora. Então console.log.hora.data.getHours. E a gente vai receber o número ali com a hora. Então a gente tem que ter que receber o valor 18. Então beleza, tudo tranquilo, tudo conforme esperado. Get.minutos. A gente vai ter aqui também os segundos. Então segundos. E get seconds. Beleza, se a gente salvar aqui. E atualizar, a gente vai ter essas informações aqui. Então 36 segundos, 16. Se a gente atualizar aqui, o segundo vai alterando. Bacana, bem legal. Aqui na parte das horas, minutos e segundos. Aqui não tem muito segredo. Então é bem simples de a gente conseguir trabalhar com essas informações. Agora aqui a gente pode fazer um negócio bem bacana. Vamos fazer aqui. Sole dias da semana. E a gente pode criar um array com os dias da semana. E olha que bacana. E o porquê da gente inicializar sempre no zero. Ele sempre inicializa no zero. Mas qual é a vantagem disso para a gente utilizando aí um array. A gente pode começar aqui. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sexta. E último dia aí para a gente, que é o sábado. Beleza. A gente tem aqui o nosso array com os dias da semana. Agora a gente pode fazer um negócio bem bacana aqui. Vamos, antes de todo mundo aqui, colocar um console. Ponto log. Dia da semana. Dois pontos. E a gente pode simplesmente chamar o nosso array dias da semana. E passar para ele aqui o data. Ponto. Get day. E agora, a partir disso, ele vai já mostrar para a gente o dia certinho. Então, dia da semana. Sábado. Isso também funciona se a gente quiser, por exemplo, utilizar o mês. Então, const. Mês. A gente também pode ter aqui, por exemplo, janeiro. Fevereiro. Vamos fazer o seguinte aqui. Como a gente não vai ver esses caras aqui. Fevereiro. Cinco, seis, sete. Beleza. Julho. Beleza. Aqui a gente já consegue, só para a gente ter uma noção. Aqui a gente consegue pegar, por exemplo, a mesma coisa ali. O mês. Só que como a gente já tem esse array aqui, a gente pode vir aqui. Mês. Get month. Como ele retorna para a gente um número de zero a onze. Ele vai retornar para a gente o mês seis. Que é... Opa. Na realidade, isso mesmo. Que é aqui, né? Que é o sétimo item do nosso array. Na verdade, ele vai retornar o valor seis. Mas, porque ele inicia no zero, né? Então, a gente está no mês sete. A gente tem aqui o nosso sétimo item do nosso array. E que o nosso sétimo item vai cair no... Apesar de ser o nosso sétimo item, ele ainda, o índex dele é o seis. Porque ele inicia com zero. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Se eu salvar aqui e atualizar, a gente tem ali, ó. Mês, julho. Então, se a gente tivesse o mês de julho, iria aparecer à medida que a gente tem o nosso array pronto. Então, essa é uma das maneiras de a gente trabalhar aí com o mês. Existem alguns outros métodos, tal, que a gente pode utilizar do data. Mas eu acho que com isso a gente consegue ter praticamente total controle dele, né? A gente também pode pegar alguns itens aqui. Por exemplo, a gente tem aqui get milissegundos. Então, a gente pode... A gente tem timezone offset. A gente tem alguns outros métodos aqui. Mais específicos quando for necessário, né? Mas eu acho que com esses métodos aqui, a gente já consegue ter o básico aí. Trabalhar com o básico aí de datas e horas. Então, aqui a gente já conseguindo pegar essas horas, a gente consegue, sim, trabalhar, fazer cálculos a partir disso. Então, eu acho que isso é bem bacana. Galera, pra ver esse básico aí, basicamente foi uma coisa bem simples aí sobre datas. Mas é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se ficaram com alguma dúvida sobre algum método, sobre alguma coisa, alguma outra maneira de trabalhar com data, coisas do gênero. Pode escrever aí embaixo nos comentários e tudo mais. Se inscrevam no canal. E é isso aí, galera. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!